Deus Pai, que abençoe com a riqueza de Sua graça estas cintas que vamos colocar sobre as nossas cabeças, ensinado de benitência. Ó Deus, que vos deixais correr pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparem Suas palmas, ouvi como um Pai as nossas cintas, derramando a graça da Nossa Pai, sobre os fieles que vão receber estas cintas, para que, prosseguindo na observância da quaresma, possam celebrar de coração purificado o misterio pastado do vosso fim, por Cristo Nosso Senhor, Amém. 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 Amém.